Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse modelinho aqui pra vocês, tá? Eu tava testando umas medidinhas, saiu esse lacinho aqui bonitinho, resolvi compartilhar com vocês. Os apliques de biscuit que eu estou utilizando é da Vanessa, da Yasme Biscuit, tá? Eu vou deixar o contato dela e da Tati, que trabalham juntos aqui na descrição do vídeo. As papeletas são da Vanessa, ela é isso, tá bom? E os materiais de fita são da minha loja, que está na promoção. Então, lembrando, gente, que eu queria agradecer vocês pelos 259 mil inscritos, tá? Que a gente conseguiu chegar, agradecer a todos vocês que estão comigo desde o começo, tá? Um beijo enorme pra vocês e que Deus abençoe. Então, ó, gente, espero que vocês gostem desse passo a passo, é bem facinho de fazer e vamos lá pro vídeo, né? Aqui eu não anotei as medidas, gente, mas eu vou anotar aqui pra vocês, ó. A gente vai utilizar, pra esse lacinho aqui, eu usei dois pedaços de fita pra cada parte, tá? Então, eu utilizei fita número 9, de 38 milímetros. Eu usei, ó, quatro pedaços de 22 centímetros, mas vocês podem fazer com uma única fita também. Eu usei assim pra ficar mais cheinho, tá bom? E na base, gente, a base eu não medi, mas eu usei um gabarito de 8 centímetros pra fazer. Eu já deixei pronto, porque eu já tenho vídeo aqui no canal, tá? Ó, já deixei ele aqui prontinho, ó, o lacinho cruzado. E também já deixei uma parte pronta, porque as partes são feitas igualmente, tá certo? Ó, é bem facinho de fazer. Então, bora lá pra essa passo. Ó, meu pedaço de 22 centímetros, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma marcação ao meio da fita, ó. Vou unir as pontinhas, vou marcar aqui no meio da fita. No meio, vou colocar o alfinete, tá? E eu vou deixar esse alfinetinho virado pro lado esquerdo. E aqui em cima, ó, eu também vou fazer uma marcação na pontinha, ó. Vou fazer na pontinha. Lembrando, gente, que eu não vi vídeo nenhum, tá? Esse daqui foi eu que criei agora. E eu vou deixar aqui tudo certinho pra vocês. O nome ainda também não escolhi, mas quando o vídeo já for pro ar, a gente já vai ter o nome certinho, tá bom? E aqui, ó, marquei aqui o meio também, tá? Então, o meio daqui, o meio daqui. O alfinetinho daqui dessa parte vai ficar virado pra esquerda. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa ponta daqui, eu vou trazer pra trás, tá? Jogando pra lateral direito, ó. Empurro pra trás. E aqui, ó, a gente só vai fazer isso. A gente vai girar ela e encaixar ela alfinete com alfinete. Vamos de novo, ó. Tá assim, eu empurro ela pra trás, tá vendo, ó? Pra trás, pra lateral direita, ó. E aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Eu venho e trago ela torcendo aqui pra frente, ó. E aqui, a gente vai fazer alfinete com alfinete. Tá? Eu venho aqui, vou colocar um biquinho de pato. Aqui, eu posso soltar até um alfinete, gente, e prender o meio, ó. Continua marcando o meio, tá? Aqui, aí, aqui, a gente vem, ó, e vai puxando aqui pra trás, só pra ajeitar. Vai ficar assim, tá? Aqui, ó, essa ponta, agora eu vou virar, ó. Tava assim, tá? Eu vou virar, ó. Virei pra cá, de comprido pra vocês, pra visualizar melhor. Essa pontinha aqui, ó, eu venho com ela pra frente, empurro ela pra cima. E desço ela aqui. Vamos de novo, ó. Tá aqui, eu empurro ela pra cima. E eu vou descer ela, ó, aqui por trás, e vou colocar ela rente ao alfinete, tá? Ó, rente a marcação. Então, tá assim, ó. Empurro pra cima. Vai ficar assim. Empurrei pra cima, ó. Desço ela e encaixo aqui por baixo. Gente, aí, esse alfinetinho aqui, ó. Ó, tá bem aqui na marcaçãozinha do alfinete, tá vendo? Fiz isso daqui, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou trazer essa pontinha pra cá, tá? Ó, porque quando a gente for alinhavar, a gente vai pegar ela também. E aqui, a gente vem e prende tudo. Vai ficar assim e vou alinhavar. Ó, pra alinhavar, a gente vai fazer assim, ó. Eu não vou pegar essa voltinha, não, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Aí, vou dar aqui, ó, o quinto pontinho aqui, ó. E o sexto pontinho, a gente vai pegar aqui, ó. Eu vou virar essa pontinha pra dentro, pra gente pegar todas essas partes juntas. Ó, o sexto. Tá? Agora, eu venho, ó, e vou franzir. Segura aqui, ó, e vou franzir. Gominho com gominho. Aí, aqui, eu venho, ó, seguro tudo. Deixa eu organizar aqui melhor, ó. Bem, vou franzir tudo aqui, ó. Segurar, e vou passar a linha de um lado pro outro. E aqui, eu passo um pouquinho no meio dos gominhos, só pra ficar mais travadinho, tá? Venho, corto a linha. Vou cortar a linha aqui, vou pôr pra cá, pra ficar mais fácil pra visualizar. Ó, gente, ele vai ficar assim. Porém, ó, a gente vai dobrar essa pontinha, pra que fique essa a pontinha aqui, ó, arredondadinha, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai empurrar essa parte aqui pra trás, ó. Só isso aqui. Aí, aqui, eu vou passar um pouquinho de cola aqui por dentro, tá? Ó, passar um pouquinho de cola aqui por dentro, pra prender. É bem pouquinho, tá vendo? É só pra juntar aqui, ó. E aqui, agora, eu vou passar aqui embaixo, ó. Um pingo de cola, e aqui a gente vem, ó. E dobra essa pontinha pra trás. Tá? Aí, ele vai ficar com esse detalhezinho aqui aparecendo também, ó. Com essa sainha, né? E ele vai ficar assim, gente. Eu quis fazer ele dessa forma, tá? Desencontrando. Mas, se vocês quiserem fazer, pode fazer dos dois ladinhos certinhos, ó. Fica bem delicadinho, gente. Dá pra faixinha também, tá? Pra meia de seda. Pra parzinho. Aí, aqui, eu vou colar, ó. Faço um pingo de cola, e vou juntar as pontas aqui. Espera secar um pouquinho, né? E a base, gente, eu não fiz ela passando muito do lacinho, porque eu quis ela um pouquinho mais volumosa pra cima do que pra lateral, tá? Então, eu fiz com oito centímetros. Mas, vocês podem fazer até com nove, com dez. Mas, vai ficar um pouquinho maior. Eu achei que ficou bom assim. Então, eu prefiro fazer dessa forma, com gabarito de oito centímetros. Ó. Um lindo aqui, ó. Ó que delicadinho que fica. Agora, eu venho, ó. Vou passar uma colinha aqui. Passa uma colinha aqui, ó. E vou posicionar um assim em cima do outro. Bem facilito de fazer, né? Ó. Passei aqui, agora a gente vem colando. Gente, eu vou usar o bico de pato de cinco e meio, tá? Mas, conforme eu falei pra vocês, dá pra colocar também na meia de seda, que fica bem bonitinho. Aqui, ó. Venho, vou passar um pouco de cola. Tô testando essa cola amarela, gente. Esse daqui foi o meu padrasto que trouxe da papelaria dele. Tô testando pra ver se é boa. Dizem que é melhor, né? Do que a branca. Aí, tô testando. Ainda não tenho uma opinião formada, não. Não usei muito. Mas, depois eu faço um videozinho. Quando eu for fazer um vídeo, eu falo pra vocês, tá? Como se eu gostei mesmo. Ó. Agora, a gente vem fazendo o acabamento. Vou passar um pinguinho de cola aqui, ó. E vou começar o acabamento aqui pela frente. Eu dou duas voltinhas completas, tá? Abro o bico de pato. Posiciono aqui, ó. Encaixo direitinho aqui ao meio. Tá? Aqui eu venho, passo mais um pinguinho de cola. Só um pinguinho, tá, gente? Não precisa ser muito, não. Coloco bem certinho aqui em cima. Eu vou colocar biscuit nesse também, pra ficar bem delicadinho. Esses biscuit pequenininhos, eles servem pra... Pra colocar em lacinhos pequenos, gente. Fica uma graça. Ó. Puxo aqui e vou dar a segunda volta completa. E depois, a gente vai ajeitando o laço, tá? No biscuit aqui, eu já coloquei o feltro atrás, né? Que eu sempre uso o feltro, que eu falo pra vocês. E aqui eu venho, ó. Corto. Calcelar. E aqui a gente faz o acabamentinho normal, ó. Pinguinho de cola. Abro o bico de pato. Posiciona aqui. Um fiapinho de cola aqui, assim, ó. E... Encaixa. O acabamentinho ficou assim. Agora aqui a gente vai aguentar o laço, ó. Essas pontinhas a gente vai segurar assim, meio arredondadinha, tá vendo? Ó, só assim vocês já podem deixar que fica bonitinho. Mas eu vou colocar os... Os trequinhos aqui ainda. Fora o biscuit, eu vou colocar uns frufruzinhos aqui. Ó. Já deixei aqui, ó. A cola. No feltro. Vou passar aqui, ó. O bico... No... Até que bondinho. Em volta do bico de pato. Dou, meu Deus do céu. Em volta do feltro. E no centro eu não passo, tá? Porque eu venho com a cola quente, ó. E aperto aqui, ó. Que esse processo fica mais... Mais rápido de... De colar. Eu não preciso segurar muito, ó. Vou passar aqui. E vou segurar um pouquinho. Quando tiver mais sequinho, eu volto com vocês. Gente, já secou. Aqui eu já coloquei o brilhinho, ó. Eu vou colocar esse daqui com vocês. Tá? Aí a gente vem, ó. Passa só um pinguinho de... T6.000 ou se... T6.000 ou pegar meu 6.000, tá? E aqui a gente coloca os pinguinhos, ó. Os pontinhos de luz. E aqui eu vou pôr na minha papeleta pra vocês verem, tá? Pra ficar mais bonitinho aqui. E ir ajeitando o lacinho. Ó. E ficou desse jeitinho, gente. Olha que bonitinho. Fiz esse rosinha aqui e fiz esse daqui da menininha Joaninha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do papo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, se vocês ainda não forem inscritos, tá bom? E também me siga lá no Instagram. Então, é isso, meus amores. Um beijo pra vocês que me acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.